E aí pessoal, só de boa, começando o videozinho aqui, já deixe seu like aqui embaixo, segue meu Instagram, fela da gaita, segue meu Instagram, lá você vai ver muita coisa da hora. Inclusive, a narração de um acidente de um tiozinho, mano, todo mundo morreu de rir lá no Instagram. Olha lá, o cara do carro gravando um tiozinho, o tiozinho tá bêbado. Tiozinho, olha lá, é seu fela da peste. Tiozinho botando o capacete. Isso é falta de o que fazer domingo, num sábado da noite. Olha lá, ô mano, você tá errado, você tá bêbado, filho da peste. Tiozinho quer ir embora. Estamos aqui, barata pneus, já dei uma aceleradinha até aqui. Foi, hoje foi um teste. 600 contra 650, quem você acha que ganha? Só que a 600 tem quase 100 cavalos. Caralho, cuzão! E a 150 tem 75, 76. Mas fala, opa, complicou. Eu já dei uma aceleradinha, o que você acha aí? F16, o mito, SV650. E aí, o que você acha? O que deu? Pois é, eu fiz o testezinho ali na rodovia, na avenida ali. Mano, pagou aí. Surpreendeu, surpreendeu. O meu mano, bro, sai ele aqui, ó. E aí, o que você achou da motinha, da minha? Acelera. Não pode comentar, eu falei que você tem que assistir o vídeo ainda. Que merda, hein? Sabia, não? Não é 16, né? É CG150. Quem quiser fazer tatuagem, mano, vê o Instagram dele também, vou deixar aqui na descrição. Thiago Bros. Mano, fez essa tatuagem foda. Vai ser o cara que vai fazer minha tatuagem, o dia que eu criei coragem. Não tem coragem, não. Ele vai tatuar bandit. Não, bandit já foi, já foi. Quem falar que não dói, dói. É por isso que eu não faço, que ele dói, mano. Dói ou não dói? Dói, dói. Você tá cortando sua pele que não vai doer? Não, dói. Tô cortando e ainda só... Só santa mais louquista falar que não dói, aí sente prazer. Fica com o videozinho aí. Não esquece, se inscreve, compartilha, comenta aí o que você acha que vai acontecer. Antes de assistir, se é porque assistir não vale, cara. É nóis. Deixa seu like aí, Instagram, fãs. É nóis. Mas o barulho dos quatro cilindros é tão feio. A minha já não tem mais som de nada. A minha já não veio com o escapamento original, mano. O cara falou, mano, eu não tenho escapamento original. Mano, mas o Steel Brothers é ótimo, enfim. Não tem pra quem mudar. É liberado? Esse pode. Pode, né? Só que ele é tão barulheiro da porca e não pode. Então, aí eu fui perguntar como é que viajar, porque eu falei, mano, se esse escapamento é liberado ou não. Ah, é assim. Mano, esse aí tá barulho de gostoso. Não tá aquele negócio chato. Mano, mas, mano, é uma moto que eu teria, mano. Uma moto gostosa da porra. Leve. E é a melhor das 600. É a melhor das 600. Eu acho. Vamos tentar achar uma reta na Eliseu pra nós acelerar. Vai se enradar lá? Não. Meu filho, onde dá pra acelerar, eu sei. Deixa comigo. Agora vejo. Mano, o torque da Samoa é dois cilindros, cara. Cilindros, dois cilindros tem muito torque. Essa aqui já é mais final. É, essa é mais final, mano. Mas, daí tá bom, hein. Por isso que eu quero. Mano, eu quero pegar, tipo, uma retinha ali, que tem, tipo, uma calada de farol, pra ver. Demorou, mano. Tá bom, mano. Vai achando que a bestinha... A minha, se eu não ia pegar, aí já tá um... Eu não dava nada. Depois que eu andei nessa moto, eu falei, caralho, que moto do caralho, mano. Então, você pegou, eu vi que você postou no Instagram, eu achei que era a Gladius. Então, é o que ficou no lugar dela. É a sucessora. É bem melhor, nossa. Vai tirando a bichinha aqui, vi. Vai. Arrancada é monstro. Ronco não tem, não. Mas arrancada, vai. Ô, mas tá falhando um pouco ainda. Tá falhando um pouco ainda. Tá? É o que eu vi de lado, não foi? Não, não, não. Mó raiva, mano. Mas o cara tirou e colocou uma tacatina de lá, né? É, de lá... Eu tô esperando secar, pra botar uma aditivada boa. Aham? Aí, tem que andar até ela secar. Põe duas epóxias. Vamos, Chibora. Aqui dá pra dar uma acelerada. Vai. F16 contra SV. Dá? Vai tirando, fi. Vai. Tem menos cavalo. Mais arrancada, meu amigo. Tchau, 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 tchau As caras falam, mano, mas a sua é 650 e a outra é 600? É, mas a outra tem quase 30 cavalos a mais, 30 não, 20 e poucos cavalos a mais. A outra tem quase 30 cavalos a mais, 30 e poucos cavalos a mais, 30 e poucos cavalos a mais. Eu pulei da 250 pra 750 na época, mano, você demora mais de um ano pra dominar a moto, muito mais que um ano. No começo pra fazer a curva, parecia que eu tava de bicicleta. Ahahahahaha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL